Bom, aí, falando um pouquinho de cada um desses exames, né? Então, nós temos o teste de tolerância oral à glicose, um diagnóstico com 75 gramas de sobrecarga com glicose, também conhecido como destrozol. Então, a glicose de jejum, vamos supor ali que a glicose de jejum deu 95, uma glicose de 70, após 75 gramas de destrozol, deu 180 uma hora, duas horas 145 e após duas horas menor que 140. Então, esta é uma indução de estresse que você faz no organismo com uma sobrecarga de uma dose expressiva de glicose em sua forma simples, ou seja, uma forma fácil de ser absorvida, que dessa forma também, por ser uma quantidade padronizada, você teria como estabelecer essa curva. Então, é justamente isso, é o esperado, que após duas horas, você tenha uma glicose ali inferior a 140. Os organismos, normalmente, que não possuem a diabetes, eles trabalham nesse ritmo. Então, significa que você tem uma boa absorção de glicose. Então, pressupõe-se que a insulina está funcionando bem, o sistema de receptores celulares está funcionando bem, a glicose, portanto, está adentrando bem nas células, não fazendo uma sobrecarga extracelular, que tem os efeitos indesejáveis relacionados à doença diabetes. Então, o teste deve ser feito pela manhã, em jejum, tá? Aí fala de 8 a 14 horas, vocês apaguem esse 14 horas aí, que isso aí foi um erro, tá? É de 8 a 12 horas, não devemos ultrapassar 12 horas de jejum, pode ser alguma para a glicose, tá? É permitida a ingestão de água, isso aí até uma certa polêmica, muitas vezes você vai colher sangue, e a pessoa, nossa, estou morrendo de sede, não tomei nada, não sei o que, a água pode tomar, entendeu? Inclusive, medicamentos podem ser tomados dependendo do exame que ela vai fazer. Por exemplo, se uma pessoa tem diagnóstico de diabetes, ela não vai tomar o remédio hipoglicemiante, né? Porque senão vai dar um resultado mascarado. Mas ela pode tomar a quantidade de água que ela achar ser necessária para diminuir a sua sede, tá? A alimentação com pelo menos 150 gramas de carboidrato nos 3 dias que antecedem o teste, tá? Seria uma alimentação regular, uma atividade física habitual, nada extravagante, nada de fazer uma maratona, escalar uma montanha 3 dias antes, né? Porque isso aí vai alterar o nosso metabolismo, o organismo vai demorar para se recuperar, as suas reservas podem ser utilizadas nesse caso. Não fumar ou caminhar durante o teste, tá? O cigarro é uma substância que tem uma alteração importante nos parâmetros relacionados à glicose. Então, é muito importante que você não fume pelo menos umas duas horas antes da realização do teste de glicose, porque existem reações de interação tabaco analíticas que podem levar a resultados falso elevados ou falso diminuídos, dependendo do elemento que se trata, tá bom? Passando à frente aí, diagnóstico de diabetes méritos e alterações da tolerância de glicose de acordo com a glicose plasmática, tá? Então, uma glicemia normal seria aí abaixo de 110, aquilo que eu falei para vocês, existe várias literaturas, tá? Anteriormente, a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela considerava abaixo de 110, hoje considera abaixo de 99, uma glicemia normal de jejum, tá? Com teste de tolerância à glicose. Esse seria o valor constante até o momento, que seria abaixo de 140. Uma glicose plasmática alterada, ela seria aquela glicose que as pessoas chamam, né? De situação pré-diabética, que isso aí é errado, seria uma glicose plasmática alterada, né? Então, quer dizer, existe uma anormalidade, uma intolerância que deve ser investigada, mas que não se pode afirmar ser diabetes, tá? Seria nesses valores aí entre 110 e 126. A intolerância à glicose seria aí valores menores que 126, e após o teste de tolerância à glicose, que ficassem entre 140 e 200. Isso já seria uma situação relacionada à intolerância à glicose. Já o diagnóstico diabetes mellitus, já seria a glicemia de jejum acima de 126, e a glicemia pós-teste de tolerância à glicose, acima de 200, e casualmente acima de 200, apresentando sintomas. Esses sintomas podem ser mal-estar, visão embaçada, sudorese, calafrio. Então, são vários sintomas que ocorrem na hora, né? Além de sintomas que se postegam, que se acumulam. São aquelas doenças vasculares, a catarata, doenças de membros, feridas de membros inferiores, principalmente, que não se cicatrizam, dificuldade de cicatrização, dificuldade de circulação sanguínea. E também nós temos aí uma situação que ocorre na diabetes gestacional, que podemos dizer aí que é uma situação meio que fisiológica. Por quê? Porque durante a gestação, a mãe, ela tem que ter maiores níveis de glicose no sangue para que ela ofereça ao feto através das trocas. Então, isso aí seria uma, vamos dizer assim, uma condição meio que fisiológica. Só que ela deve ser monitorada, porque esses níveis podem subir muito e a criança realmente nascer como se fosse uma criança nascida de uma mãe diabética. E isso é muito, vamos dizer assim, engraçado. Até. Crianças que nascem de mãe diabética, elas literalmente se alimentam muito intraútero. Elas têm um contato com a glicose muito grande, elas ingerem uma grande quantidade de glicose, então elas crescem muito. Então, geralmente, as crianças nascidas de mães com diabetes, elas são crianças que nascem já bem gordinhas. Hoje, naturalmente, a gente tem aí as crianças nascendo aí com 2,5 kg a 3,5 kg como padrão. Crianças ou filhas de mães diabéticas facilmente chegam a 5 kg. então, ela já teria o peso equivalente a um mês de vida. Inclusive, foi o meu caso. Eu já nasci com quase 5 kg. Minha mãe já tinha uma glicemia bem alterada, logo depois ela foi diagnosticada com diabetes méritos e eu já nasci com mais ou menos um mês de idade. Então, eu perdi todas as minhas roupinhas e era o maior crianção do berçário. Era o bilugão. Mas, isso aí são águas passadas. Bom, para critérios de diagnóstico da diabetes nós temos que ter duas coisas, na verdade, três. Sintomas de diabetes com glicemia casual acima de 200. Casual seria qualquer hora do dia. Sintomas clássicos que ocorrem quando a pessoa tem a diabetes mas não tem o agravo orgânico da doença. São os primeiros sintomas que podem surgir que muitas vezes passam até despercebidos. Então, seria importante a pessoa se atentar a esses sintomas. Que seria a poliúria. Que seria quando a pessoa tem uma rotina grande. é uma urgência não seria urgência a palavra correta. Ela vai ao banheiro mais vezes que o normal. Ela tem o reflexo de fazer xixi mais vezes. Por quê? Porque vamos pensar a urina de uma pessoa com diabetes ela é uma urina concentrada. Ela tem uma concentração de açúcar maior. Então, o efeito osmolar o efeito osmótico seria maior e o organismo como reflexo faz com que essa pessoa vá ao banheiro com uma maior frequência para eliminar justamente esse excesso de açúcar devido à presença desse açúcar no sangue que é filtrado nos rins e logicamente sai na urina. Outro sinal e sintoma seria uma consequência da poliúria seria a polidipsia. de certa forma a pessoa se desidrata porque essa poliúria ela vai levar a depressão de bastante líquido do nosso organismo e essa pessoa leva até uma certa desidratação. Outro item que pode alterar seria a densidade urinária. A urina de uma pessoa com diabetes melitus além dela poder apresentar poder apresentar uma quantidade elevada de glicose geralmente essa presença de glicose na urina acompanha com o aumento da sua densidade urinária. Lembrando um pouquinho da química densidade é massa sobre volume. Então quanto mais soluto você tiver disperso em uma solução maior a densidade dessa fórmula e como a urina seria justamente uma representação desse esquema que eu falei para vocês quanto mais coisas dissolvidas você tem na urina seja moléculas seja estruturas células isso aí pode elevar a densidade urinária. Então uma pessoa com diabetes que tem uma quantidade grande de glicose presente na urina ela apresenta uma densidade urinária geralmente acima de 1,25 ela vai ter uma densidade urinária ali próxima a 1,30 às vezes 1,35 e a presença relativamente grande de glicose na urina. Tá certo? A princípio essa pessoa ela tem uma perda de peso e essa perda de peso é fisiológica também por quê? Porque as células não estão recebendo a quantidade de açúcar necessário quando eu falo açúcar eu gostaria que vocês trocassem essa palavra por glicose é porque acaba que a gente de tanto explicar lá para os clientes no laboratório a glicose é açúcar no sangue acaba que a gente pega essa mania mas em termos científicos a gente deve acostumar a falar glicose então quando falta a glicose nas reações orgânicas você tem uma diminuição né do metabolismo celular e logicamente você vai ter um catabolismo que seria o que? Seria o seu organismo utilizar outras fontes para adquirir energia e dentro dessas fontes nós temos aí o nosso tecido adiposo né em primeiro plano e depois o tecido muscular então a pessoa a princípio ela pode ter uma perda de massa adiposa e dependendo da gravidade ela pode também ter uma deficiência de perda de massa muscular uma distrofia muscular tá certo outra coisa que é bastante comum seria a visão turva né porque o cristalino do olho começa a ficar opacificado devido a presença dessa substância redutora em grande quantidade no sangue isso causa uma opacificação né do cristalino fazendo com que a pessoa tenha a chamada catarata então a glicose de jejum de uma pessoa com diabetes méritos ela seria a maior que 126 e a glicose após teste de tolerância seria maior que 200 fatores de risco para quem tem diabetes méritos é a idade acima de 45 anos sobrepeso né com obesidade 120% do peso ideal de acordo com o seu índice de massa corpórea né então se vocês colocarem aquela tabela lá qualquer só para saber essa tabela só você colocar no google tabela imc aí tem lá o valor correspondente a normalidade a obesidade obesidade mórbida obesidade tipo 1 né então tem lá o índice adequado para cada peso e altura tá nós temos aí um quadro de diabetes gestacional que eu expliquei para vocês seria já um fator quase que fisiológico mas deve ser controlado tá para que a glicose após a gestação possa reaprender a se manter em seus níveis basais e não ficar é para sempre elevado levando a uma diabetes definitiva então a gestante ela tem que entrar numa dieta às vezes tem que fazer um acompanhamento farmacológico para que essa glicemia retorne ao normal tá hipertensão arterial sistêmica também seria um fator de risco porque a hipertensão ela vai levar também a lesões microvasculares inclusive na própria pâncreas né nas ilhotas de Langehans dificultando assim a liberação da insulina ou a insulina de boa qualidade também dificulta né a chegada do sangue de acordo né porque é uma doença vascular essa hipertensão vascular causa um enrijecimento dos vasos em níveis que não são normais fazendo com que toda a vascularização seja comprometida então a hipertensão vascular é sistêmica e também já seria um segundo fator principal que gera a insuficiência renal infarto agudo do miocárdio AVC então se tem duas coisas que causam insuficiência renal infarto agudo do miocárdio AVC embolia pulmonar vocês podem sempre falar diabetes melitus e hipertensão arterial sistêmica beleza aí nós temos também o HDL como um fator de risco tá quando o HDL que seria o colesterol bom é o colesterol de high density level que essa sigla significa seria um colesterol de alta densidade ou seja ele não se prende ao endotélio vascular ele tem essa alta densidade faz com que ele seja mais uma proteína transportadora tá do que então ele vai remover a placas de gordura placas ateromatosas então mas quando esse HDL está em baixa quantidade ele deixa de ser esse fator de proteção vascular então aí ele já se torna um fator de risco para o desenvolvimento de diabetes melitus então é importante a gente estar monitorando o nível de colesterol HDL comendo bastante substâncias genitoras de HDL como ômega 3 óleos sementes oleoginosas peixes são todos alimentos que tem o potencial de formação do colesterol bom que é o HDL triglicerídeos acima de 250 triglicerídeos aí já seria um outro vilãozinho relacionado a comilância de massas arroz a nossa cervejinha né tudo aí alimentos muito ricos em triglicerídeos e esses triglicerídeos vão ser aí substâncias também que tem uma ação vamos dizer assim que ataca o pâncreas e fígado tá causando pancreatite e esteatose então é muito importante o controle dessas vamos dizer assim gorduras na próxima aula talvez nós estudaremos as dislipidemias a gente pode discutir um pouquinho sobre essas esses fatos tá e alterações prévias na regulação de glicose continuando aqui na diabetes gestacional quando a mulher apresenta níveis de glicose abaixo de 85 então essa diabetes gestacional não está presente então rastreamento é negativo ela se encontra sob controle quando ela está na presença de fatores de risco para diabetes gestacional ela deve repetir o teste de tolerância plasmática a glicose com 75 gramas em um mês tá certo então o teste de glicemia ele entra no pré-natal da mulher e é muito importante tanto para a proteção da mulher quanto também para a proteção da saúde da criança porque uma criança que nasce muito grande ela pode vir até apresentar complicações tanto no parto quanto complicações após nascimento mesmo tá com diminuição de líquido amniótico em relação ao tamanho da placenta isso aí pode causar um sofrimento intrauterino isso aí pode levar a gravos a esta criança tá então quando a glicose dá acima de 85 o rastreamento é positivo se a glicose de jejum for maior que 110 devemos confirmar imediatamente com a nova dosagem de glicose de jejum glicose pós-destrosol tá então isso aí está presente no protocolo da atenção básica na saúde da mulher então isso aí são práticas de costume o que vai chegar pra gente é justamente essas dosagens e seria importante a gente saber interpretar porque muitas vezes nós somos a fonte de informação desse paciente muitas vezes ele às vezes nem retorna ao médico então nós ali temos que agir como um agente de saúde que presta as informações corretas a esse paciente sempre orientando esse paciente que procure sim um médico para tratar principalmente no caso da presença desses exames alterados então já a hemoglobina glicada ou a glico hemoglobina ela tem a capacidade de aferir a sua saturação nos últimos 90 dias então aquilo que eu falei a glico hemoglobina ela vai servir como uma espécie de depósito que vai incorporando através dessa reação de glicosilação a glicose dentro da sua molécula então fazendo com que você tenha uma estimativa de comportamento das faixas de glicose durante esse período tanto é que quando você realiza esse exame esse exame é geralmente realizado pelo laboratório de apoio existe um cálculo que você faz baseado nesse exame que lhe dá a porcentagem e a glicose média estimada no período então você tem lá glicose de jejum 89 o paciente fala que beleza deu 89 não sou diabético falei aí ele vai lá faz a glico hemoglobina aí a glico hemoglobina dele lá dá 7.2 opa 7.2 está alterado o nível normal de glico hemoglobina seria de 5 a 7 de acordo com a maioria das literaturas 7.2 está alterado aí através do cálculo você tem lá a glicose média estimada e você vê que a glicose dentro desse período dessa pessoa variou ali entre 135 e 140 então quer dizer essa pessoa tem um grande potencial de ser uma pessoa diabética que não está mantendo o controle adequado da sua glicemia tá então é um exame muito importante para o controle glicêmico nos últimos 2 a 3 meses deve ser realizada de 2 a 3 vezes ao ano em pacientes com controle semiestável e 3 a 4 meses em pacientes ainda se adaptando a tratamento então ela não serve apenas como controle mas também ela serve para avaliar se o tratamento que o médico passou está segurando essa glicose dentro de seus parâmetros então muitas vezes a terapia para diabetes é muito difícil o médico acertar a dosagem de primeira tem pessoas que são refratárias aos medicamentos não aceitam muito bem a outros tem efeitos colaterais e tem que fazer a mudança e daí a importância de você ter um exame que justamente vai monitorar tanto o comportamento da pessoa ou o comportamento farmacológico da terapia empregada nesta patologia valor de hemoglobina glicada mantido deve ser abaixo de 7% para pessoas normais então promove proteção contra o surgimento e a progressão de complicações microvasculares da diabetes nós temos a retinopatia que seriam doenças relacionadas ao globo ocular a nefropatia e a neuropatia então tudo isso aí consequências degenerativas da presença de glicose aumentada no sangue bom avaliação da glicemia ao longo do dia através do glicosímetro é uma estratégia importante para se obter o melhor controle metabólico possível apresenta o baixo coeficiente de variação cuidado com as fitas a exposição ao ar pode causar uma oxidação nessa fita levando a um resultado falso positivo tem que se atentar também a marca da fita relacionada a compatibilidade com o aparelho também relacionar o aparelho se ele realmente foi validado pelos órgãos de saúde nacionais porque se não tem validação ocorre a mesma coisa que estão fazendo aí com os termômetros esses termômetros sem validação você compra na 25 de março e você coloca lá da 33 da 34 de temperatura de vez ele media ele mede todo mundo como se tivesse hipotermia então às vezes uma pessoa está com febre ele vai medir ali 36 totalmente descalibrado eu sei porque eu tive com esse termômetro em mãos fornecido por uma instituição e o termômetro realmente não valia nada teve que se dispensar e optar por realmente termômetros mais caros porém termômetros auditados por órgãos fiscalizadores que tem realmente a responsabilidade com a saúde com diabetes méritos tipo 1 recomenda-se 3 ou mais ou tipo 1 recomenda-se 3 ou mais testes por dia diabetes méritos é tipo 2 esse aqui está errado gente diabetes méritos tipo 2 diabetes tipo 1 seria a diabetes autoimune aí nós temos também algumas coisas mais revolucionárias que no caso o glucoate que é um método não invasivo que ele faz através das cargas eletrônicas que emanam do nosso organismo através de receptores é uma coisa mais moderna também sujeita a diversas vamos dizer assim controversas em relação ao seu funcionamento mesma coisa que ocorre com esses relógios aí que bate marcam a pressão isso aí gente nossa tem que tomar um cuidado porque tem gente que está utilizando esses smartwatch aí de xingling compra no mercado livre por 45 reais um smartwatch e toda hora monitora a pressão isso aí é completamente fictício o smartwatch mal ele consegue fazer um ritmo cardíaco quando ele é realmente de marca boa ele é auditado então tem que tomar muito cuidado com essas novas tecnologias que elas inclusive podem induzir você a um tratamento incorreto levando a efeitos posteriores bem ruins a glicosúria seria uma medida de bastante auxílio diagnóstico seria a parte de exame químico da urina a urina a gente tem o exame os aspectos físicos depois nós temos os elementos anormais que são identificados através da fita de reação química e essas fitas reagentes geralmente é fácil realização baixo custo e está presente no exame de urina normal tá certo existe um caso que é uma exceção que é muito pedido em concursos e tenho certeza que quem for para esse lado da profissão um dia ou outro pode ser questionado pelo médico o médico pode falar assim nossa você fez o exame de urina do meu paciente deu três cruzes de glicose na urina e no sangue eu fiz a glicose no sangue está com a glicose normal o que é isso? isso aí pode existir a chamada exceção à regra tá existe uma síndrome né de má absorção tubular de glicose né chamada síndrome de fancone que pode levar à excreção anormal de glicose não linear ou seja a pessoa pode ter glicemia normal e ter uma excreção anormal de glicose na urina mas isso aí já seria uma exceção tá normalmente as pessoas que estão excretando glicose na urina num nível maior que 180 mg por decilito ou duas ou três cruzes dependendo da marca da fita você já tem aí que fazer uma relação clínica dessa pessoa para ver se ela tem outros sinais clínicos que podem tá indicando aí uma provável diabetes tá certo então a glicose lembrando que a diabetes mélico é aquela diabetes que você tem uma excreção de glicose tá e você geralmente tem um aumento da densidade urinária tá bom então é muito importante aí ter como o exame de urina como um auxiliar método para o diagnóstico do perfil glicêmico da pessoa bom então a aula de hoje seria basicamente esta é uma aula curtinha que eu estava preparando realmente a parte prática então vou fazer um intervalinho agora e depois do intervalo a gente discute alguma coisa dessa aula ou de aulas anteriores ou vejo se até tem alguma outra matéria para inserir e para engrossar o caldo da N2 beleza então vou fazer um intervalinho aqui e por volta de 5 para as 9 voltamos a atividade valeu pessoal um abraço daqui a pouco estou de volta para as 9